Música Sejam bem-vindos ao nosso programa Quem sabe soma e ganha Para o sábado podes ganhar um tablet do revendedor Cléber Moreira Fine Tipper Para concorrer, é simples basta responderem corretamente às perguntas do dia através dos números 646-2008 e 646-2011 e habilita-os a ganhar o nosso prêmio Vamos às perguntas de hoje Primeira, quantas cores tem a bandeira do Brasil? Segunda pergunta Qual é o feminino de cavaleiro? Quem fizer umas chamadas ao longo da semana ganhará este kit Repita as perguntas Primeira, quantas cores tem a bandeira do Brasil? Segunda pergunta Qual é o feminino de cavaleiro? Ligue agora pelos números 646-2008 e 646-2011 que concorrem a ganhar os nossos prêmios Estamos aqui aguardando as vossas respostas Até já 身